Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nayara Ribeiro, pra quem não me conhece ainda, eu sou fotógrafa de criança e estúdio infantil e eu falo muito sobre cenário, estúdio aqui. Quem não se inscreveu já se inscreve no canal, porque aqui tem muito assunto legal. Bom gente, vamos lá. O que eu vim falar hoje? Por que eu fiz dois cenários para os ensaios de Natal? Bom, por que eu fiz dois cenários para os cenários de Natal? Esse daqui que eu estou agora é o cenário de família e tem um outro que é o cenário infantil. Aqui na minha cidade, o pessoal está pegando muito nisso, de fazer um cenário só para fotografar as famílias, diferente do cenário que fotografa as crianças. Para quem me segue lá no Instagram, essa semana, no TBT, eu coloquei os meus ensaios desde o primeiro até o do ano passado. E eu nunca fiz um cenário diferenciado, sempre fiz um de Natal e um de Ano Novo. Esse é o primeiro ano que eu faço um cenário de Natal e um cenário de família. Todos os anos eu faço as fotos de família no cenário que eu faço uma criança mesmo, que são aqueles cenários de até um metro e meio. Então, geralmente a família vai toda sentada para fazer. Só que esse ano eu senti um pouco mais a necessidade de fazer um cenário para os adultos, para ter as fotos de família, assim, um jeito mais aconchegante. Então, eu apostei em dois cenários. O primeiro, que é o cenário infantil, ele tem a altura de um metro e meio, de criança, fundo fotográfico normal. Então, eu não comprei aquele fundo de três metros de largura, porque como eu vou fazer foto só da criança lá, eu decidi economizar nesse cenário para poder fazer dois. Esse daqui é o cenário de família. E o que é que tem o cenário de família, gente? Uma árvore grande, essa árvore tem 1,70. E eu coloquei uma das cadeias aqui do estúdio para estar fotografando. E eu vou falar para vocês, eu já comecei o cenário, os ensaios, né? De família, de criança. E os pais estão amando isso de ter dois cenários. E o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro que eu tinha para investir no Natal e dividi em dois. E daí, eu fiz um milagre, literalmente falando. Eu pechinchei, andei muito para conseguir uma árvore num preço legal. Gente, essa árvore tem 1,70 de altura. E eu paguei 110 reais nela. Agora, eu já fui andar essa semana e eu vi que as árvores dessa altura aqui, elas estão saindo em torno de 190 a acima de 200 reais. As árvores de 1,70 cheias, né? Assim, porque aquelas árvores mais magrelinhas, né? Que é só o negocinho saindo assim, tá uns 150, 140. Mas, nossa, o vizinho tá bravo, bate na porta ali. Mas, para vocês verem que dá sim para fazer mais de um cenário economizando. E o que eu fiz também? Eu reutilizei muitas das coisas que eu tinha dos outros Natais. Eu desapego apenas um fundo, porque eu gosto de fazer fundo diferente. Gente, que nem esse ano, o que eu fiz? Uma das minhas estratégias de Natal. Eu soltei para todas as mães que já fizeram acompanhamento comigo, um pacote especial para elas. Todas elas marcaram, gente. Todas. Todas as mães marcaram. Então, eu soltei um pacote especial só para essas mães. Então, se eu reutilizasse o fundo que eu fiz ano passado, ano retrasado, elas talvez votariam, porque iam querer a falta do filho um pouco maior. Porém, o fato de ter um cenário totalmente diferente, que elas perguntavam. Não, vai ser o mesmo cenário do ano passado? Não, esse é um cenário diferente e tal. Elas já marcavam sem nem ver o cenário. Então, por isso que eu invisto em trocar todo ano o cenário de Natal. Porque todo ano, essas mães podem voltar e fazer novas fotos. Agora, eu acho que fica muito sem graça. Você voltar só para fazer da criança maior no mesmo cenário que você fez no outro ano. Então, até por isso, o ensaio de família, esse ano, ano que vem, quem sabe, eu esteja no ensino maior, vou fazer uma coisa gigante. Mas, esse ano também está dando muito certo. Hoje, uma mamãe entrou aqui e falou assim, Ai, que coisa linda que está isso daqui, eu estou apaixonada. E eles fizeram foto. Ainda falei, você quer fazer foto sentada? Como é que você quer? Ai, eu quero sentada na cadeira, porque eu acho chique. Então, assim, tem uma coisa diferenciada. Outra coisa também que eu fiz para divulgar os ensaios de Natal, foi um videozinho que eu mandei para essas mães. Não mostrei o cenário, mostrava detalhes, mostrava um pedacinho e as informações do ensaio de Natal. Então, eu abri e fiz em PDF, gente. Isso é muito importante. Eu já falei aqui em outros vídeos para vocês sobre o Canva. De fazer em PDF o orçamento de vocês. E aí, coloquei lá. Primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. Primeiro lote, obviamente, mais fotos e o valor menor. Aí, conforme vai, segundo lote, menos fotos, valor maior. Quanto mais perto do Natal, gente, mais vai ter procura do ensaio. Então, é aí que a gente consegue ganhar mais ainda. E, claro, focar também na foto extra, né? Nem que seja para você colocar sua foto extra a 5 reais. Eu sei que tem gente que vai falar, o quê? Está prostituindo a profissão. Mas, cada um sabe aonde pega no seu bolso. Cada um sabe onde é que está o seu público. Seu público pode ser super chique, super rico. O seu público pode ser aquele que tem um salário mínimo, mas quer ter uma coisa legal para a família. Então, assim, gente, vocês colocam um valor que vai pagar as contas de vocês e que vai sofrer o Natal. Eu, graças a Deus, tudo que eu gastei com o Natal, eu já peguei de volta. E, a partir de agora, é o lucro. Graças a Deus, deu certo. Eu coloquei lá cada bolinha que eu comprei, quanto que eu tinha gastado. E aí, eu vou mostrar para vocês também, em outro vídeo, os dois cenários para vocês verem. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Ah, mais uma coisa que eu coloquei lá. Eu esqueci. Eu coloquei também, gente, o link do WhatsApp direto nas fotos que eu ando postando no Facebook. Por que eu coloquei o link do WhatsApp? Às vezes, a gente põe o número e o cliente pode olhar, não escreve direito, aí tem que esperar, né, aparecer a carinha dele e tal. Quando você coloca o link do WhatsApp, a pessoa só clica ali pelo celular, porque hoje em dia, gente, quem que fica olhando o Facebook pelo computador? Faz ninguém, né? 10% das pessoas, isso em horário de trabalho. Aí, gente, eu coloquei o link do WhatsApp e a pessoa me chama direto do WhatsApp. Ela clica nesse link no meu Facebook e já vai direto para o meu WhatsApp. É super fácil fazer isso. Tem um monte de vídeo aí no YouTube, se vocês quiserem que eu faça do jeito bem simplificado, porque tem uns vídeos meio... Eu tive que olhar alguns até conseguir fazer, mas tem vídeo simplificando isso, se vocês quiserem, eu posso até fazer, ensinando a fazer. Então, é muito fácil, gente. Você vai pegar o link, vai colocar lá junto com a sua foto, a pessoa clica, já vai cair diretamente no seu WhatsApp. Com o seu PDF pronto, é só mandar o PDF para ela. Pronto, gente. Acabou. Não tem mais o que fazer. Tá bom? Então, é isso. Boa sorte para todo mundo no Natal e até a próxima. Tchau.